Música Quero noites agora aqui na 15 de novembro porque eu estou nos seminovos da Vox Volkswagen Afinal de contas, você quer um seminovo de qualidade E nos seminovos da Vox Volkswagen, além de você encontrar a maior variedade em estoque no pátio Tem também os melhores preços, Webert, bom dia! Bom dia, verdade Fábio, os melhores preços do sul do Brasil Vem, aproveite e confira Vale a pena, olha só a primeira super oferta Eu tenho pra você, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, na 15 de novembro Este Jeep Renegade é um 2.0 modelo Sport Este é diesel, o ano dele é 2016, por R$ 85.900 Eu disse R$ 85.900 É preço, abaixo da tabela FIP Mais uma super oferta, Figa Tiro Sporting Este é motor 1.4, ano dele é 2016 Este é câmbio automático, com apenas 18 mil quilômetros rodados Por R$ 41.900 Apenas R$ 41.900 Agora, olha só este Prisma Chevrolet Prisma LT 1.0 Ele é completo, o ano dele é 2016 Por R$ 39.900 Apenas R$ 39.900 Agora, olha só que coisa linda Este Citroën C4 Lounge É um 2.0, com apenas 38 mil quilômetros rodados O ano dele é 2016 2016, dá uma boneca Por R$ 57.900 Apenas R$ 57.900 Manda agora o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp, entra em contato agora com a equipe de vendas Dos semi-novos da Vox Volkswagen Mais uma super oferta Fox Trend, este é 1.0, ele é completo O ano dele é 2013, por R$ 28.900 Apenas R$ 28.900 Agora, olha só que coisa linda este HB20 É um hatch 1.6, modelo plus O ano dele é 2016 Tá maravilhoso Com apenas 23 mil quilômetros rodados Por R$ 48.500 Apenas R$ 48.500 Agora, para fechar as ofertas Dos semi-novos da Vox Volkswagen Da 15 de novembro Nós preparamos um kit Webert Isso mesmo, para você que gosta de esportes radicais E aventura Venha e aproveite E confira o que a Vox M9 tem para você Olha só esse kit aqui Vale a pena você conferir Nós temos aqui para você Esta Nissan Frontier modelo ataque O ano dela é 2015 É uma 4x4 Com apenas 37 mil quilômetros rodados É a diesel Mas também uma moto Honda CBR Fireblade Uma mil cilindradas O ano dela é 2008 Com apenas 5 mil quilômetros rodados O kit Por R$ 124.990 O kit Por R$ 124.990 É para tirar do pátio Webert É para tirar do pátio Somente aqui na Vox Seminovos Estarei eu E a minha equipe Pronto para te atender Vale a pena Vem para os seminovos da Vox Volkswagen Afinal de contas As melhores ofertas Estão aqui E aí Legenda Adriana Zanotto